Oi pessoal, tudo bem? Volta às aulas na Espanha. Vamos ver a subida que teve em todos os materiais escolar. Gente, eu lembro que eu comprei esse aqui pra mim ano passado R$ 4,90, só que esse de glitter aqui também paguei R$ 4,99 e esse ano ele está por R$ 5,49, então ele teve um acréscimo de R$ 1,49. Esse outro também, o mesmo preço, então aqui tem vários estojos R$ 9,90. Esse ano vai doer no bolso do papai e da mamãe, porque olha, subiu tudo. Olha esses cadernos R$ 6,29, tem esses aqui mais fraquinho R$ 3,99, esses outros de capa mole R$ 4,49. Esses outros aqui em cima R$ 6,99. Doxford, que é uma marca boa, vários outros aqui embaixo R$ 4,49, mas o caderno mais barato que a gente está vendo aqui no Carrefour R$ 3,99. Olha isso aqui que eu queria comprar pra Bia, carinho, por R$ 3,99 e caro, cada matéria, são 10 matérias, então se imagina, são 40 euros quase só de caderno. Aqui também, esse de R$ 1,99, mais capa mole, que hoje em dia eles não querem capa mole não. Gente, ó, e aqui também tem esses outros fichários, que o ano passado eu comprei pra Bia, eu paguei acho que R$ 16,00 na promoção e esse ano eles estão por R$ 16,00 também e tem hoje de R$ 13,00, que valiam R$ 19,00 e estão por R$ 13,00. Tem muita promoção, pelo menos aqui no Carrefour, compra dois, paga um, ou compra três, paga dois, leva três. Então assim, ó, tem essas borrachas, a R$ 1,79. Essas canetas, essa da Milan, que eu gosto de escrever, R$ 2,99. Também o kit, ó, R$ 3,99, vem duas canetas, lápis, borracha e apontador. E também tem essas canetas piloto, que é as que apaga, né? É, eu não sei como fala, mas caneta que se apaga, você pode apagar elas. Esse kit aqui, ó, que vem quatro por R$ 5,49 e a unidade R$ 2,99. Tem essas daqui também que eu gosto, que é a da Bic, dourada e prateada, R$ 3,29. O kit de cores, seis mais duas, R$ 3,99. Outro kit que vem R$ 7,90. Então assim, tem uma variedade de marca super grande. Essa aqui é a marca Alpino. É, temos giz de cera, lápis de cor por R$ 2,19. R$ 4,99. É, da Bic, da marca Bic também, que é uma das mais conhecidas. R$ 3,99. Lápis de cor, 24 unidades. Giz de cera, R$ 4,99. R$ 3,99. R$ 5,99. R$ 2,99. R$ 2,79. É, 12 unidades. Então assim, tem uma variedade muito grande mesmo. Tips, que é aquele corretivo, né, que a gente fala no Brasil. R$ 4,49. É, que mais que a gente tem por aqui. Muita coisa legal. Olha aqui também esses daqui. Esses cubos, R$ 9,90. Temos também aqui, ó, esses kits R$ 10,90. Ó, tem uns R$ 3,99. O mesmo fichário. Desse outro lado aqui. Gente, eu amo esse lápis. R$ 2,99 o kit. Ainda vem uma borracha. Temos esse daqui por R$ 9,99. Da Bic. Ele parece ser um pouco... Estilo... Esse daqui também. Esse kit, ó. Vem R$ 8,99. Vem lápis de cor, giz de cera e canetinha. Esse aqui é o mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.